Já trabalhei muito com criação de marcas, hoje eu não faço mais esse trabalho, mas eu já trabalhei com criação de nomes. O caminho para você escolher a tua marca é se preocupar também com o IMPI. Você entender se a marca que você pretende usar para o teu negócio é uma marca que pode ser registrada ou não. Por exemplo, marcas que descrevem um produto ou atividade, você não consegue ter uma exclusividade, tá? Por exemplo, você usar tábuas para churrasco como marca não é uma marca porque descreve o teu produto, ok? Então o primeiro passo é você pesquisar se a sua marca que você pretende usar, ela já não está sendo usada por outra empresa. O segundo passo é você tentar entender, estudar lá o artigo 124, entender quais sinais não são aceitos como marca, ok? Um desses sinais é aquilo que eu acabei de dizer para você, algo que descreve a tua atividade não pode ser usado como marca. Madeira para tábuas de churrasco também não vai conseguir registro, tá? Eu espero que esse vídeo que você acabou de assistir tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre registro de marca. Agora eu tenho um presente, eu estou liberando acesso gratuito a um módulo do meu curso Proteção Descomplicada. Para acessar o curso, na descrição do vídeo você encontra o link, corre lá, aprofunda o teu conhecimento e vamos juntos proteger a tua marca e proteger os teus sonhos e proteger o teu negócio. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!